Passei ligar porque eu vou ouvir Vou comer só mais um pica pra estou distraire Vou comer só mais um pica pra me distraire Vou comer só mais um pica Vou comer só mais um pica Vou comer só mais um pica É só isso, tem que fechar o coro, tá vendo? Fechar o coro, o coro é um pedraque, meu moleque. Pula, 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 pula. Vou fumar uma zumbica, ói, ói. 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 Então, a seguir é a mim. Ok. Gente...